Antes do nosso instrumental, eu gostava de deixar uma palavra de apreço a todas as tunas e sem qualquer desconsideração por quem que o sustiu e faz a sua música. Mas nós, na Academia, na segunda pessoa, gostaríamos de deixar uma palavra de apreço no incentivo a todas as tunas que continuam a apostar na música de cariz tradicional popular português e nos seus originais. Vem de me ganhar já e continuem. Agora, em meu português, vamos adotar o nosso instrumental. Vem de me ganhar já e continuem. 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 Amém. 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 Amém.